É que ela já tá na onda, tá pra lá de Bagdad já tá fascinando demais, então se pá nem vai constar porque o baile tá lotado E o nosso alvéas gostosa é só cachorro treinado, e é dar difícil que nós gosta Se tu passa devagar, tu toma essa radar, na chuta tu passa devagar, tu toma essa radar E tu passa devagar, tu toma essa radar, suate que vai mandar pra toda loirinha gostosa Se é o Brian que vai mandar pra toda morena gostosa E tu passa devagar, tu toma essa radar, na chuta Se tu passa devagar, tu toma essa radar E tu passa devagar, tu toma essa radar Se tu passa devagar, tu toma essa radar, na chuta É que ela já tá na onda, tá pra lá de Bagdad já tá fascinando demais, então se pá nem vai constar porque o baile tá lotado E o nosso alvéas gostosa é só cachorro treinado, e é dar difícil que nós gosta Se tu passa devagar, tu toma essa radar, na chuta Se tu passa devagar, tu passa devagar, tu toma essa radar, suate que vai mandar pra toda loirinha gostosa Se é o Brian que vai mandar pra toda morena gostosa Se tu passa devagar, tu toma essa radar, suate que vai mandar pra toda loirinha gostosa E tu passa devagar, tu toma essa radar, suate que vai mandar pra toda loirinha gostosa E tu passa devagar, tu toma essa radar, suate que vai mandar pra toda loirinha gostosa E tu passa devagar, tu toma essa radar, suate que vai mandar pra toda loirinha gostosa E tu passa devagar, tu toma essa radar, suate que vai mandar pra toda loirinha gostosa E tu passa devagar, tu toma essa radar, suate que vai mandar pra toda loirinha gostosa E tu passa devagar, tu toma essa radar, suate que vai mandar pra toda loirinha gostosa E tu passa devagar, tu toma essa radar Na chota tu passa devagar, tu toma essa rada E tu passa devagar, tu toma essa rada